Quando bater a saudade, olha aqui pra cima Este vídeo é um pequeno resumo da história de Marília Mendonça, a Rainha da Sofrência. Mas o que será que ela achava desse título? O título é Rainha da Sofrência. Público do Nordeste que mandou essa, não foi não? Ah, foi do Brasil, em si. Você gosta? Eu gosto. Fiel, eu quero ver você morar no motel. Estou te expulsando do meu coração. Assumo as consequências dessa traição. Marília Dias Mendonça nasceu em Cristianópolis, no estado de Goiás, no dia 22 de julho de 1995. Mas ela foi criada em Goiânia. Ela tinha um irmão mais novo, filho do segundo marido da mãe. Seu pai faleceu de câncer há poucos anos. As dificuldades eram tantas, que a mãe, Ruth Dias, já separada do segundo marido, chegou a vender alguns móveis para comprar comida. E só não vendeu a televisão, porque a Marília pediu. Como a maioria dos grandes cantores, ela começou cantando na igreja. Qual é o seu contato com Deus? Como é que é? Cara, eu sou uma pessoa que fui criada dentro da igreja, né? Católica, apostólica ou romana? Igreja evangélica. Ah, evangélica? Minha mãe fez parte de um tempo da igreja Videira. Eu aprendi a cantar, comecei a cantar na assembleia, usando playbackzinho, cantando Cassiane, Aline Biles. Ah, Aline, isso aí, né? Olha ela aí, em 2013, participando de um pequeno festival de música gospel em sua igreja, onde ela foi a campeã. Salve os irmãos capazes do Senhor, também. Eu vou louvar o hino aqui, nesse dia, né? Nessa tarde. E eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui louvando o Senhor em primeiro lugar, né? Eu queria que os irmãos me ajudassem. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha cultura, Mesmo já famosa, sempre que tinha oportunidade, ela cantava louvores. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Deus, eu te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Ela dizia ter uma sintonia com Deus. Meu contato com Deus, quando eu busco e eu abro meu coração para ouvir, Ele fala muito diretamente comigo, mas é muito, é bem assim, ó. Aos 12 anos, ela já acompanha como gente grande e postava na internet. Oi galera, estou eu aqui de novo para mostrar para vocês um modão chamado demais de composição minha e do André Coluso. Vamos lá, vamos cantar para esse sem vergonha, vamos lá. E se sentir carência, vou te dar o meu conselho, procura aquela vaca com essa cara de joelho, delete a internet, Facebook, telefone. Não me procure mais. Segura! Segura! Gente, eu vou cantar uma música agora, que é uma composição minha e que os meus parceiros, João Neto e Federico, gravaram, que eu acho que vocês conhecem muito bem. Vamos lá! Me olho no escuro, meu cabelo e os meus olhos trazem você pra mim E eu não quero amar, viver assim, não esperar você chegar Dizer que não dá pra esconder Pouco tempo depois, ela foi contratada só para compor e sabe de onde vinha tanta inspiração? Ela só tem 20 anos, Ed. Você, como é que você consegue inspiração pra compor? É o chifre. Mas ela não gostava de compor sozinha Não gosto de compor sozinha Como eu te falei, eu sou muito perfeccionista e detalhista E eu apago muito as coisas E você precisa opinar um do outro? Sim Foram 324 composições que fizeram muito sucesso com vários artistas Veja alguns E que era maluca Que era malandante Mas da hora De copo sempre cheio Coração vazio Tô me tornando Cuida bem dela Você não vai conhecer alguém melhor que ela Ai, que saudade de um beija-flor Não sei se é ser humano Se é um anjo Ela começou cantando em barzinhos Ganhando em média 50 reais por apresentação E também postando vídeos na internet E aí, galera do YouTube Tô de volta na área Trazendo novidade pra vocês Vamos cantar comigo agora A música Balada Boa Do Gustavo Lima Na versão feminina, é claro E vamos lá, vamos lá Seu primeiro show como profissional Foi em Itaituba, no Pará Para 5 mil pessoas E lá aconteceu uma coisa Que deixou ela muito feliz Me entregaram uma bíblia No meu primeiro show Lá em Itaituba Me entregaram uma bíblia Escrito Vai dar tudo certo Você tá nervosa Vai dar tudo certo No meu primeiro show A partir daí Sua carreira explodiu E veio um sucesso atrás do outro Vários hits Veja alguns E aí, infiel Eu quero ver você morar Num motel Não finga que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Eu sei que é errado E quem vai entender Você é casado E eu não quero E o preço que eu pago É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não tem lá Amante nunca vai casar É saber se você faz amor comigo Como faz com ela Se quando beija morde a boca Falta sua coragem pra dizer que não Bebe, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois, não me dá prejuízo Tem pior que eu Que não deixa ela E nem deixa de viver Para de insistir Chega de se iludir O que você tá passando Eu já passei Eu só previ Se ele não te quer Supera Se ele não te quer Supera Pra ter o corpo quente Eu congelei meu coração Pra esconder a Você virou saudade Aqui dentro de casa Se eu te dizer Quem eu quero Não me quer Quem me quer Não vou querer Ninguém vai sofrer Sozinho Todo mundo vai sofrer Em 2019 Num projeto Chamado Todos os Cantos Ela fez show de graça Em todas as capitais do Brasil Só para agradecer aos fãs Junto com as amigas Maiara e Maraíza Ela lançou três álbuns E o terceiro Que elas ainda estavam divulgando É o Patroas 35% Que teve até divulgação Na Times Square Em Nova York Elas estavam trabalhando a música Esqueça-me se for capaz Marília Mendonça Marília Mendonça Fez vários fits de sucesso Entre eles Com Léo Santana E Dida Banda Feminina Na música Apaixonadinha Com Wesley Safadão Na música Ninguém é de Ferro E com Gal Costa Na música Cuidando de Longe Ela compôs 324 músicas Gravou 391 Em 11 álbuns Ela já era uma das cantoras Mais ouvidas do Spotify No mundo E com a sua morte Ultrapassou Taylor Swift E Adel A sua live Foi a mais vista No mundo em 2020 Com mais de 3 milhões De acessos simultâneos O seu canal no Youtube Tem mais de 20 milhões De inscritos E 14 bilhões De visualizações Nas redes sociais São mais de 40 milhões De seguidores Ela ganhou 12 prêmios Inclusive o Grammy Latina Em 2019 Com o projeto Todos os Cantos Seu patrimônio Gira em torno De 500 milhões De reais Tudo isso Em 10 anos De carreira E essa era a voz Que no começo Ela tinha vergonha De mostrar Em tempos De guerra Nunca pare De lutar Você é o espelho Que reflete A imagem Do Senhor Não chore Se o mundo Ainda não Notou Já é o bastante Deus Reconhecer O seu valor Se te fecharem Uma porta Outra pra você Eu abrirei De preferência Onde não tem parede Só pra mostrar Que eu sou o Deus Da sua vida Sou o Deus Da sua história E ninguém irá Sentar na mesa Enquanto com glória Eu não te honrar Dizem que ela namorou Henrique Da dupla Henrique Juliano Em 2015 Em 2015 Ela começou a namorar O empresário Yugni Angelo Após dois anos De relacionamento E já estavam noivos Eles terminaram Em 2017 Em 2019 Ela começou a namorar O cantor Murilo Ruff E já no final Do mesmo ano Eles tiveram um filho Chamado Leo E essas foram Suas últimas imagens Antes do acidente No dia 5 de novembro De 2021 Ela estava embarcando De Goiânia Para Caratinga Minas Gerais Onde iria fazer um show Ela ainda chegou A ligar para um fã Como assim Você não sabe quem é Eu sou uma pessoa Que está lançando Um vídeo hoje De uma música Marinha Brindosa Ela mesma Oi amor Pelo amor de Deus Então Então corre lá Para assistir Viu Estou te ligando Só para cobrar Pouco tempo depois Os jornais Dão a notícia De que o avião Da cantora Havia caído Numa cachoeira Na Serra de Caratinga E uma hora depois Veio a triste notícia Infelizmente Nesse momento Eu trago A triste notícia De que os bombeiros Acabam de confirmar Oficialmente A morte da cantora Marília Mendonça Portanto Confirmando agora A informação Oficialmente Dada pelos bombeiros A cantora Marília Mendonça Morreu Nesse acidente De avião Na Serra de Caratinga Na Serra de Caratinga Em Minas Gerais Além da cantora Morreram mais quatro pessoas O seu tio e assessor Abiciele Silveira O seu produtor Henrique Ribeiro O piloto Geraldo Medeiros Júnior E o copiloto Tarcísio Pessoa Viana Em maio de 2020 Ela escreveu o seguinte No seu Twitter Gente Sonhei com água Queda d'água Cachoeira Rio A noite todinha Que Deus deu E em julho de 2020 Ela postou o seguinte Legal que sonhei Que eu e quatro amigos Estávamos indo pegar um voo Para uma floresta distante De surpresa Só o piloto sabia onde Era um pacote comprado Viva experiências Que você nunca viveu Filme de terror puro Será que foram premonições Ou coincidências? Marília Mendonça Tinha apenas 26 anos E deixou um filho E assim foi a carreira Meteórica de Marília Mendonça Marília Mendonça